Como é que estamos de filhetos, menina Crawley? Por mim, podem seguir! Dos Criadores de Gru, o mal-resposto. Adeus Gail, adeus Brody, adeus Mike, adeus Mau, adeus Nelson, adeus Anna, adeus Tessa, adeus Incasper. Ei, ei, ei! O que é que julgas? Um concurso de cantores. Pensa bem, o teu vizinho, o dono da mercearia, aquele galo, aquele ali. Qualquer um desta cidade tem a hipótese de se tornar uma estrela, ao vivo, no meu palco. Ra, ra, ah, 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 rum-a, 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 guai, descrição, o la la. Want your big romance? Come on, lady, come, come on, lady. You're my butterfly, sugar, baby. Baby, if I could bear you to a kiss from a rose. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Run, like the wheel, ride like the... Goddess on the mountain top, burning like this... Estás bem? Eu estou ótimo, muito obrigado. E você? Elimination apresenta Cantar. Brevemente nos Inemas.